Amém, queridos? Olha só o que diz a palavra de Deus pra mim e pra tua vida. Lá em Esté, capítulo 4, versículo de número 1. Esté 4, 1. Deus fala conosco nesta hora. Toma posse aí. Olha o que diz a palavra do papai. Quando Mardoqueu soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Aqui você vai entender que a palavra do Senhor está nos falando de um homem chamado Mardoqueu, que estava sendo perseguido por Amã. Este trama, morte, não somente contra Mardoqueu, mas contra todo o seu povo, porque o inimigo, ele não quer só destruir a nós, ele quer destruir também aqueles que nós amamos. Você já percebeu, né? A fúria do inferno não é só contra a tua vida, é contra quem você ama. É contra quem está ao redor. Ele quer lançar a sentença de morte sobre aquilo que é teu. Mas deixa eu já lançar uma palavra profética sobre a tua vida? Se você crer, declara aí. É pra mim esta palavra, Jesus. É pra mim esta palavra, Senhor. Olha aqui, o inferno não vai matar aquilo que te pertence. A sentença do inimigo está caindo por terra. Eu não sei o que o inimigo disse que vai fazer na tua vida. Eu não sei o que o inimigo disse que vai fazer na vida daquele que você ama. Eu não sei o que o inimigo está planejando contra os teus. Mas em nome de Jesus, eu creio que nessa hora, toda a sentença do inferno está caindo por terra. Toda a sentença do adversário está sendo desfeita. Em nome do Senhor, Jesus. Era pra vergonha? Era pra destruição? Era pra fracasso? Olha aqui, pois Deus manda falar pra você. Vai ser pra honra. Vai ser pra honra de Deus na tua vida. Se você está entendendo a palavra, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Vai ser pra honra de Deus na tua vida mesmo. Observe só uma coisa. A palavra do Senhor está nos falando que Mardoqueu vai ouvir uma notícia. O inimigo está tramando morte. Não somente contra ele, mas contra todo o seu povo. E o que ele tinha a fazer? Você vai entender que Mardoqueu não vai se levantar pra ir discutir com Amã. Ele não vai bater boca com Amã. Você não vai ver Mardoqueu brigando com Amã. Não. Às vezes a gente quer resolver no grito, não é verdade? Às vezes a gente quer resolver, olha aqui. Face a face, indo lá, resolvendo. Não é verdade? Às vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço. Mas você vai entender que Mardoqueu, ele usou armas muito mais poderosas do que a sua mão nessa hora. Ele usou armas, olha aqui, que desfaz qualquer artimanha do inferno. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. O inferno, ele tramou vergonha contra a tua vida. E ele espera que você tente resolver isso na força do teu braço. Mas você vai usar as armas que Mardoqueu usou. É, e olha aqui, dentro dessa situação você vai ver honra de Deus chegando nas tuas mãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Mardoqueu, ele vai rasgar as suas vestes, vai se vestir de saco. Vai colocar cinza sobre a sua cabeça e vai sair na cidade com pranto. Isso daqui, queres, dentro da tradição judaica, nós vamos entender que simbolizava humilhação. Ele tava se humilhando diante de Deus. É, não era diante dos homens, não. Era diante de Deus. Ele estava se lançando em humilhação. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não poderia resolver aquela situação, mas ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Que poderia entrar nessa causa. E poderia lhe dar vitória. Talvez há algo na tua vida, há algo na tua história que vai além das tuas forças. Vai além do alcance das tuas mãos que você não pode saber. Talvez você já perguntou pra Deus. Diz, Deus, o que eu vou fazer aqui? Senhor, o que eu posso resolver aqui? Porque verdadeiramente eu estou me sentindo sem saída, eu estou me sentindo sem recurso, eu estou me sentindo como se não tivesse jeito. Pois é, e papai, ele fala pra você nesta hora. Ei, levanta aí a tua cabeça. Levanta a tua cabeça diante dos homens e dobre o teu joelho diante de Deus. Sabe por quê? Porque você vai ter vitória onde pensou que não teria. E é honra de Deus chegando pra tua vida aí neste lugar. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários, coloca aí. Eu creio nesta palavra, Jesus. Eu creio nesta palavra, Senhor. Mardoqueu vai se humilhar. Queridos, eu nunca vi alguém pra se humilhar na presença de Deus e ficar da mesma maneira. Você vai entender que Manassés, olha aqui, ele tinha tomado caminhos tortuosos, ele estava dentro do cativeiro, ele estava completamente envergonhado, mas ele se humilha diante de Deus. Ele se volta pra Deus de uma maneira tremenda. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele quebra aquele cativeiro na vida de Manassés. Você tá entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer que lá estava Sansão, cego dos dois olhos. Sim, serviram de brinquedo na mão do inimigo. Mas ele se humilha na presença do Senhor, em quebrantamento naquele lugar e ora a Deus. E sabe o que é que Deus faz? Mas Deus restaura a sua força pra que ele possa cumprir a sua chamada. Deixa eu falar uma coisa, eu não sei o que aconteceu aí nessa história. Eu não sei o que roubou as tuas forças. Eu não sei o que roubou a tua expectativa. Eu não sei o que roubou a tua esperança. Mas papai tá dizendo pra você nesta hora, vai pra presença dele. Porque ele está renovando as tuas forças pra você ficar de pé e ser honrado por ele aí neste lugar. Se você tá entendendo a palavra, declara aí nos comentários. Já tô entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Papai tá falando pra gente aqui nessa hora. Que grandes coisas ele está fazendo, sim. Grandes coisas ele está operando, sim. Porque olha aqui. O inimigo pensou que você ia ser derrotado. Pensou que a sentença que ele lançou sobre você e sobre os teus iria se concretizar. Mas ele não contava. Que você, olha, que servia a um Deus que quando dobra os joelhos, ele responde lá de cima. A palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu entrou em plena humilhação. E sabe o que aconteceu? Deus moveu o cenário pra quebrar a sentença de morte na vida do povo de Mardoqueu. Papai tá falando pra você nesta hora, enquanto você tá se humilhando na presença dele. Enquanto você tá aí orando, clamando, genjuando, suplicando. Papai tá quebrando a sentença que o inferno lançou sobre a tua casa. O Senhor tá quebrando a palavra que o inimigo lançou sobre a tua família. O Senhor tá quebrando maldição lançada sobre os teus agora. Se você crê, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra, Senhor. Deus está quebrando agora, em nome de Jesus, maldições na tua história. Está. O inferno pensou que ia prevalecer. O inferno pensou que ia sair vitorioso. O inferno pensou que ia cantar vitória neste lugar. Mas ele está muito enganado. Porque o Deus que você serve ouviu a tua oração. Ele ouviu o teu clamor. Ele viu a tua humilhação diante dele. E ele tá dizendo, vai ter honra. Olha aqui, quem se humilha diante de Deus é honrado diante dos homens. Tá entendendo? Quem se humilha diante de Deus é quem vai lá pro pó, quebrantado, na presença dele. Quem vai pro secreto com ele diante dos homens é honrado. E assim foi com o Mardoqueu. Sabe por quê? Primeiro, o Senhor quebra a sentença de morte. Segundo, o Senhor da vitória completa. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Vitória completa na tua vida. Vai ser uma grande honra de Deus. A sentença que o inimigo lançou tá sendo quebrada. E uma vitória completa a Deus está dando na palma da tua mão. Se você crer, toma posse. Recebe. Entende que é pra tua vida. Entende que Deus tá falando contigo que o inferno não vai prevalecer dentro do teu lar. O inferno não vai prevalecer na tua casa. O inferno não vai prevalecer na tua história. O inferno não vai prevalecer na tua vida. Não vai. Em nome de Jesus, essa vitória já é tua. O inferno já perdeu. A sentença foi quebrada. E uma grande honra de Deus está chegando na tua vida. Se você toma posse desta palavra. E entende que é pro teu coração. Já confirma aí nos comentários com o teu amém.